Boica! Fora do universo existem seres surreais, mitos e lendas sobre os sapiens celestiais. Onde eu estou? O que aconteceu? Por que eu vim parar em um lugar assim? E o mais estranho não é só eu, tem faces estranhas olhando pra mim. Personalidades tentando concordar, e só levamos uma razão. Eu sou a agressão, eu sou a compaixão, e você quem deveria ser a voz da razão? Quero ver os meus amigos, alguém está perto da morte. Me tirem daqui, não preciso de vocês, podem ser fortes, mas eu tenho outros nove. Raça absoluta, além da consciência, você é mais forte que está no Minitix. Esse é o poder que beira a onipotência, bem mais dois é igual a Halinx. Precisa me ajudar? Eu não sei o porquê. Estou tão chateada. Veja o que você fez. Mas o universo sofre uma ameaça. E o que? Eu preciso de vocês. Pensam que sou ruim, mas tem algo pior. Preciso achar as peças antes de Agregor. Preciso ver meu lado. Eles não tem bem ou mal, o que pediu será negado. Viajante temporal. Raça absoluta, além da consciência, você é mais forte que está no Minitix. Esse é o poder que beira a onipotência, bem mais dois é igual a Halinx. Raça absoluta, além da consciência, você é mais forte que está no Minitix. Esse é o poder que beira a onipotência, bem mais dois é igual a Halinx. Preciso de vocês. Sempre a mesma conversa. Mais bélico será o fim, pra bem mais do que a Terra. Vamos nos juntar? A resposta é sim. Eu vou aceitar, mas ainda não quero. E com a força do Halinx, recriar o universo. Por fim, um digno oponente. Nuestra batalha será legendária. O que? 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 O? O que? O que? O? O que? O? O que? O que? O? 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 O que? O? O que? O que? O que? O que? O que? O? O? O que? O que? O? O? O que? O que? O que? Que essa luta seja divertida Parar em chamas mais que toda arena Dois que se reprima A força que deu que o seu corpo De toda a índia Vamos dar destruição DIVA Venha pra cima com tudo que você tem É surpreendente a força E você contém Vendo que arranque os meus braços Eu sei que tá tudo bem Porque parece que seu corpo não aguenta tão bem Acelerando meus batimentos cardíacos O meu corpo ainda enxame em questão de segundos Frente esse poder, nenhum mano vai sair vivo Esse é o poder Capaz de destruir o mundo Tanta vacauma Tanta vacauma Seu braço batido é o som mais forte Meu corpo incida Perdendo sua destrela Hoje eu te arranco sua cabeça O quê? E só... E aí E aí